As 10 celebridades mais ricas da TV brasileira, segundo a Forbes. Número 10, o pastor Silas Malafaia. Além de investir, claro, na igreja, ele também tem uma editora de livro, um estúdio de música e investe em vários eventos, palestras e em grupos musicais. Chegou em décimo lugar com 800 milhões. Número 9, a apresentadora Ana Maria Braga, que há quase 30 anos recebe um dos maiores salários da TV, além de fazer muito merchandising. Ana Maria sempre investiu em gados de ótima qualidade. Número 8, o apresentador Milton Neves, que também sempre recebeu um bom salário na TV, sempre fez muito merchandising no rádio e na TV e investiu em gado, no agronegócio e em empresas de alimentos. 1,1 bilhão. Em sétimo lugar, o apresentador Luciano Huck. Há mais de 30 anos na TV, o marido de Angélica reuniu 1,2 bilhão e ele faz muitos investimentos, principalmente em empresas sustentáveis. A nossa querida Ivete Sangalo em sexto lugar. Ivete não só ganha dinheiro com a música como cantora, mas também investe em empresas, faz merchandising, ganha salário na TV e é dona de uma das maiores empresas de entretenimento do Brasil. Nosso quinto lugar fica com o Faustão, o Fausto Silvia, sempre conhecido por ser muito generoso. Ele ganhou salário de milhões durante mais de 30 anos na TV e tem vários investimentos, no agro e em grandes empresas. Nosso quarto lugar vai para Silvio Santos, que pode ter mais do que isso. O dono do Jequiti, do Baú da Felicidade, da Telecena, de uma construtora e de tantas outras coisas, juntou 1,1 bilhão em sua conta pessoal, segundo a Forbes. Nosso terceiro lugar vai para o Ratinho, o Carlos Massa, que é dono da Rede Massa de TV e rádio, investe muito no agronegócio, em empresas alimentícias e o paranaense sabe muito bem disso. Nosso segundo lugar vai para o dono da Igreja Universal e também para a Record. Edir Macedo, além de, claro, ganhar alguma coisa com a Igreja, também lucra com a Record, uma empresa de ratinho e dizem que construtoras e outras empresas, 2,2 bilhão. Nosso primeiro lugar vai para a apresentadora Xuxa, há mais de 40 anos ganhando salários astronômicos, ganhando merchandising e investe em muitas empresas. O Brasil inteiro sabe disso, 2 bilhões e meio.